Fala galera aí ó, vou mostrar pra vocês como é que troca a suspensão dianteira do Celta, tá? Aqui ó, trocar coxinha, batente, o amortecedor completo dianteiro e a mola também, tá? No mesmo vídeo, vou ensinar como é que troca todos os componentes que compõem o amortecedor e mola. Daqui a pouco eu vou começar a desmontagem ali ó, todas as ferramentas que eu vou usar e já já vocês vão ver. Vamos lá galera, ferramenta que nós iremos precisar pra esse serviço, uma chave 9mm, tá? Dessas pequenininhas, chave 9mm, uma chave 19mm, tá? Essa chave aqui depende do seu encolhedor de mola, tá? O meu encolhedor de mola é chave 19mm, dependendo do modelo que você tiver ou do qual você esteja usando, essa chave aqui não serve pra você, então essa chave aqui é apenas pra esse conjunto. chave 18, tá? Que é a porca da parte inferior que segura a suspensão, segura embaixo. A chave de roda do próprio carro, tá? Ela vai ser utilizada pra soltar as rodas, vai ter que tirar. E uma chave 14mm, tá gente? Pode ser uma desse modelo aqui ou desse aqui, tá bom? Eu tô utilizando essa daqui porque é a que eu tenho, tá? Mas ela é uma chave 14mm, então seja ela qual for, essas são as chaves. Então recapitulando, chave 9mm, chave 18, chave de roda e uma chave 14. Essa chave aqui 19mm é apenas pro encolhedor de mola. Então dependendo do seu modelo ou do tamanho da porca, você compre ou utilize uma chave que sirva nele. Vamos lá galera, seguindo aqui no carro, tá? Ó, não vou ficar encenando aqui, levantando o carro no macaco, ó. Calcei ele com as minhas ferramentas, ó lá, os dois lados, ó. O carro tá em cima do cavalete, as rodas estão devidamente calçadas, o carro está com o freio de mão puxado, tá bom? Então, também a roda aqui tá parcialmente desmontada, tá? Porque isso daqui não é necessário de ser filmado, tá? É só terminar de soltar, ó, as porcas. Os parafusos aqui já estão soltos. Vou tirar e vou mostrar o restante. Ah, uma dica também importante aqui, ó. Antes de suspender o carro, de levantar, ó, já deu uma folgada aqui, ó. Não precisa muito não, tá? É só pra quebrar o torque, porque geralmente nas oficinas eles usam chave, então dá muita força. Então com o carro estando no chão, pra não correr o risco de balançar ele e tirar de cima do cavalete ou de cima do seu macaco, já deixa aqui, ó, brevemente solto, tá? Isso aqui você vai soltar com a chave 14, tá bom? Então, a chave 9mm vai ser usada pra segurar aqui, ó, essa cabecinha aqui do amortecedor, pra que eu solte a porca que tá lá dentro, tá? Mas isso daqui eu vou mostrar depois, quando a mola estiver encolhida e ele estiver pronto. Mas a chave 14 e a 9mm são usadas aqui. A 18 também vai ser utilizada aqui pra soltar, tá bom? Que eu já verifiquei. E um outro detalhe, esse amortecedor novo que eu comprei, olha aqui, ó, ele não usa uma chave 9mm, ó. Ele vai utilizar uma chave L, essa chave estreada, tá vendo ali dentro? Então, já vou ter que trocar de ferramenta pra fazer a instalação do novo. Em vez de usar uma chave 9mm, vou usar uma chave L estreada. Que, por sinal, eu já até tenho aqui. Mas, é isso daí. Tá bom? Eu vou filmar toda a montagem dele pra vocês. Isso sem enrolação. Tudo do jeito que tem que ser. Bora lá! Vamos lá, galera. Roda devidamente tirada. Você vai pegar a chave 18mm, tá? Essa que eu tenho tá bem velhinha, mas... Acho que dá pra ver aqui, ó. 18. Tá bom? Um 8zinho meio apagado. Aqui na frente dá pra ver melhor. Olha lá. Chave 18. Pra soltar essa porca aqui com esse parafuso, tá? Nós temos um ali embaixo e um aqui em cima. Pode ser que o seu esteja enferrujado por causa da corrosão, do tempo. E ele atravessa aqui de um lado a outro. Então, se você tiver duas chaves, tá? Seria o ideal. Pra você segurar com uma de um lado. E firmar com a outra pra ele não rodar junto. Tá bom? Uma dica aqui que eu queria deixar pra vocês, ó. Como é que eu vou fazer essa força aqui pra cima? Sendo que esse parafuso tá muito bem apertado. Pra me ajudar aqui, ó. Peguei a chave 19, ó. Vou encaixar ela aqui dentro, ó. Olha só. Ela ficou maior, se tornou uma alavanca. Tá bom? Agora é só eu forçar pra cima que eu consigo soltar. Olha só. O parafuso até que não tava tão apertado, ó. Agora já solta com a mão. Só que agora ele tá roletando assim como eu mostrei pra vocês. Olha lá, ó. Ele tá rodando os dois lados juntos, ó. Então agora eu preciso de travar ele desse lado aqui. Como eu não tenho outra chave 18 e também não quero comprar, eu vou usar a ferramenta que eu tenho. Que é um alicate de pressão. Tá bom? Vou pegar ele, vou segurar aqui e vou fazer essa soltura. Tá bom? Se você tem medo, tá? De botar a chave aqui pra fazer a alavanca. Eu te dou uma dica também, ó. E uma ferramenta que você pode usar. Um pedaço de cano, tá? Esse aqui por acaso é o cabo do meu martelo. Mas um pedaço de tubo, tá? Tem que ser de metal, tá gente? De plástico, pelo amor de Deus. Não vai funcionar. Encaixa ele aqui, ó. E usa com uma alavanca. Você também pode usar, tá bom? Ou se você tiver condições e recurso, compra uma chave longa. Que aí vai te ajudar, vai te auxiliar nisso daí. Tá bom? É só uma dica aí pra você fazer com a ferramenta que você tem. Tá bom? E é exatamente o que eu tô fazendo. Bom, aí galera. Já coloquei o alicate de pressão devidamente, tá? Bem encaixado pra não danificar a ponta do parafuso, tá? E agora eu vou fazer o procedimento de soltura, tá? Fazendo aqui com uma mão pra vocês. Estou conseguindo. Mas o ideal é você utilizar as duas, tá? Deixa eu botar aqui. E aí E aí E aí Pronto. Pronto. Um removido, ó. Uma outra dica que eu dou pra vocês também, tá, galera? Se isso aqui estiver muito duro e vocês não conseguirem tirar essa porca aqui, o que vocês podem estar fazendo? Pegando o martelo de vocês, tá? E dando uma leve pancada aqui, ó. Dando umas pancadas aqui. Leve não, né? Pode bater com vontade, que é pra você acordar o parafuso. O mesmo você pode fazer também aqui na porca, tá? Coloca um pedaço de ferro, alguma coisa que você consiga bater. Pode ser uma talhadeira também, mas com cuidado pra não danificar a porca, tá bom? Você dá umas pancadinhas aqui que você acorda ela e você consegue soltar depois com a chave com maior facilidade, tá bom? Vou terminar de arrancar aqui e continuo pra vocês. Galera, uma outra dica aqui importante, ó, que eu tô aprendendo, tá? Eu tô pausando toda hora, dando essas dicas porque eu tô aprendendo na hora de tirar. Muita gente não explica, mas na hora de tirar aqui o parafuso, o primeiro em cima ele sai com mais tranquilidade, tá bom? Você consegue tirar ele com maior facilidade. Já o de baixo, ele parece que agarra mais. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o de cima ele sai com mais facilidade. Se ele não sair, você tá racha a porca aqui, ó, na ponta dele, ó. Só pra não danificar, ó, tá rachou aqui na ponta, dá uma pancadinha aqui pra trás, ó, que você tira ele, tá? Se você bater diretamente aqui, você pode danificar a ponta do parafuso e a porca depois não entrar nele. Então, cuidado com isso aí. Já na parte de baixo, ó, eu tentei puxar, ó, ele não sai. Ele até roda, mas pra não danificar essa rosca e não ter que bater também, uma dica simples, ó. O próprio peso da suspensão, daqui desse conjunto, ele tá fazendo força pra baixo. Então, se você der uma leve, uma leve levantadinha aqui, ó, tá vendo? Você consegue puxar o parafuso pra trás e tirar com maior facilidade, tá bom? Essa aí é mais uma dica importante. Agora sim, ó, tudo devidamente solto, ó. Lembra que eu falei pra dar uma folgada aqui na porca? Então agora é o momento. Se eu soltar aqui, ó, de lá eu já havia soltado. Então agora é só eu balançar, aí ó, tiro com todo o cuidadinho. Aqui ó, pronto. Tá removida a suspensão do celta. O amortecedor, conjunto de amortecedor, mola, coxinho, o batente, prato, tá bom? Vamos realizar a desmontagem desse aqui e montar no outro kit. Vamos que vamos. Aí galera, amortecedor já removido, tá bom? Ferramenta de encolher. Coloquei aqui, ó, nessa primeira, pulei uma e encaixei na terceira. Aqui eu fiz o reverso. Deixei ele um pouco mais alto, né, meio que intercalando um com o outro. Então agora é só fazer o aperto aqui, encolher a mola e soltar a parte superior. Aqui eu vou ter que descobrir primeiro, tá, antes de mostrar pra vocês. Mecânico na época, ó, quebrou essa ponta de cima aqui na hora de fazer a instalação. Então não tem como eu botar a chave 9 e fazer a soltura do amortecedor. Mas eu, usando a técnica MacGyver, vou tentar. Como esse amortecedor aqui é velho e eu vou substituí-lo, talvez eu prenda essa haste dele pra não rodar. Que aquela chave 9 é exatamente pra isso, pra isso aqui não ficar girando. O que que eu vou fazer? Eu vou botar o alicate de pressão aqui e vou travá-lo pra ele não rodar. Vamos ver se isso funciona, tá gente? Mas isso eu tô fazendo porque o amortecedor tá velho. Se você for só trocar a mola do seu carro, ou você for trocar esse kit aqui, ó, de coxinha e batente apenas, e manter o amortecedor, eu não recomendo. Porque qualquer arranhão nessa parte metálica aqui, por isso que tem esse guarda-pó, tem essa peça aqui que é exatamente pra não danificar essa parte que tem o brilho. Porque ela é a parte que faz a vedação do amortecedor, tá bom? Então essa aí é mais uma dica pra vocês tomarem cuidado. Eu, como vou substituir ele por novos, então, a minha única solução que eu vejo no momento é travar aqui com o alicate de pressão. Vai arranhar, vai danificar, mas o que importa pra mim é soltar o amortecedor. Fala aí galera, beleza? Esse aqui sou eu, primeira vez que vocês me veem. Então, fui tentar soltar o amortecedor, tentei de todo jeito, não consegui soltar aquele parafuso. Porque quando foi montado na oficina, usaram a pneumática pra apertar, então pra soltar ele na mão fica complicado. Aí o que eu aconselho a vocês? Procure uma oficina perto da sua casa, algum local, leve o amortecedor e peça o rapaz pra sacar aquele parafuso pra você. Se ele já tiver o prensa-mola também, ele prensa aquela mola pra você, você não precisa de ter essa ferramenta que eu comprei, que eu acabei adquirindo. Então, pra mim foi um dinheiro desperdiçado comprar a ferramenta, porque o rapaz da oficina me cobrou 20 reais apenas, prensou a mola, soltou o parafuso pra mim e desmontou tudo. Então, o valor que eu paguei na ferramenta, que foi 100 reais, tem alguns lugares aí você encontra 70, 50 reais, mas que seja só o trabalho de você fazer e o risco de você prensar aquela mola ali manualmente, daquela ferramenta, escapulir e você sofrer um acidente, eu achei mais viável pagar na oficina aqui próximo, que na verdade, viável não, foi a única solução. Paguei o rapaz da oficina, ele soltou pra mim a porca, soltou todos os componentes, eu trouxe pra casa, aí notei algumas borrachas estavam com defeito, estavam com problemas e eu fui correr atrás dessas peças pra poder fazer a montagem e terminar o vídeo pra vocês, mas infelizmente eu não consegui todas as peças, então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra explicar pra vocês o que aconteceu, e amanhã eu vou tá saindo atrás das peças, amanhã é sábado, acredito que algumas oficinas aqui perto, algumas autopeças estejam funcionando, então eu vou atrás dessa borracha que tá faltando, vou fazer, efetuar a montagem e vou completar a segunda parte do vídeo pra vocês, então, fique aí com essa primeira parte e até o próximo vídeo.